Aí tá certo, Lelê, Mano, Moço, Marcelinho, Igor, Maxi Molares, vamos embora então, vai? Faz o lá maior pra mim Vai começar assim Alagorias! Olha o som aí Eu gosto de levar ao Rio da Caté Melos amigos e é sempre um prazer Tudo que eu tinha na vela do céu Hoje eu só venho pra agradecer Uma família refleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá força, parceiro que sou E é relando o samba, eu sou brasileiro Atação, olha a voz dessa rapaziada Marioca da gente com o pagodeiro E a vida que eu levei não troco por nada E eu vou na paz do Senhor Vou na certeza da fé Conduzendo o destino do meu coração Vou na certeza de ter o destino batendo Eu vou matar, eu vou Onde Deus me levar Essa é a minha missão Salva, lê, lê Alô, Júnior, vim, alô Nova metrona Onde Deus me levar Todo mundo no laia, eu laia, eu laia, eu laia, eu laia Eu posso te levar A vida cantar Pelos amigos e é sempre um prazer Tudo continha a realizar Hoje eu só venho pra agradecer Uma família refleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá força, parceiro que sou Guerreiro do samba, eu sou brasileiro Atação, olha a voz dessa rapaziada Marioca da gema e poupa morreiro E a vida que eu levo eu não toco por nada Eu vou na voz do Senhor Por onde ele andará Vou na certeza da fé Conduzindo o destino do meu coração Vou na certeza de ter o destino batendo na palma da mão Eu vou hoje Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Conduzindo o destino do meu coração Vou na certeza de ter o destino batendo na palma da mão Eu vou hoje Deus me levar Filma o pagode aí Parei costumando Que do sol não mandou nenhum carro Rola um cacique de ramos Parei, eu parei no momento pesado Eu parei de fraco Não vou mais voltar Parei de cantar Parei de compor Parei destrutivamente de palma de amor Pra finalizar Parei de sorrir Parei de dizer a verdade Por isso eu meti Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Nego Jorge Eu não sei se ela fez feitiço Parou uma ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela Minha vida é melhor assim Eu desejo ser pérdida Eu desejo ser vagabundo Comerquei minha fé em mim Sou bem-vindo com todo mundo Eu desejo ser pérdida Eu desejo ser vagabundo Comerquei minha fé em mim Sou bem-vindo com todo mundo Na hora de trabalhar Eu vago sem reclamar E antes do te dar pra ser A noite eu vou doar Pra tomar banjo até Eu só tomo uma noiva Louço, gente! Proveio pra você que eu não sou mais isso Não perco mais Não perco, não perco mais Uma noite à toa Não saio nem toco a minha Olha o partido alto aí Não perco mais o meu compromisso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não saio nem da caminha Vaj spara-bá-bá-bá-bá Vaj spara-bá-bá-bá va-bá Paj-para-bá-bá-bá-bá-bá Isso aqui é somarelhé, rapaziada Olha aí, soma!